Música Deputada CNRT, Russo Mesa, Parlamento Nacional, troca o expedito de Assimenes no dar conselheiro e aconselho em prensa. Representante povo e a Parlamento Nacional, deputada Russo Bancara, CNRT, Sede Lígia dos Santos, Faria Hateten. Mesa Parlamento Nacional, precisa tal azenda, Rodihili Falema Seluc, troca o expedito de Assimenes no dar conselheiro e aconselho em prensa. Tamba da unha expedito, assumir canar no dar secretário de Estado de Comunicação Social. E tem o conselho em prensa, o atual secretário de Estado de Comunicação Social, a excelência expedito de Assimenes. Nébema que a ULUCNIA representa, e o conselho em prensa, Nébema que ele, Russo e Parlamento Nacional. E tá roto até, né, cataca o senhor expedito agora da DAO, que sai na membro do governo. Nós acompanhamos, nós acompanhamos a informação de membros, a excelência, que está na minha carta de resignação. Nós não temos papel para o Parlamento, se ele tem que ter a agenda para a turma e a filha de falha, que é membro do governo, que é de troca, a excelência secretária de Estado. Nós não temos que ter o impacto para a nossa conselho e a imprensa, que está em ter a informação, que está na minha carta de risco, que está em ter a informação, que o partido tem que ter a decisão, que é de troca, que está em comércio, Então, eu tenho que substituir o senhor secretário do Estado.